Oi gente, tudo bom com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do memória de uma paulistana estressada na Alemanha. Aê! Não posso dizer pra vocês que eu ando estressada, né, porque hoje é segunda-feira, feriado lindo, maravilhoso. Eu estou em casa e resolvi fazer um vídeo pra vocês. Como vocês me pediram, eu resolvi iniciar hoje o diário de gravidez. Eu contei faz pouco tempo, porque eu me senti muito insegura pra poder contar no começo. Então eu resolvi hoje me abrir com vocês e contar exatamente como foi o meu primeiro trimestre grávida. Bom, a primeira coisa que eu senti quando eu desconfiei que eu estava grávida, então a primeira parte do diário de gravidez é a desconfiança, porque foi antes da descoberta. Eu comecei a sentir umas dores meio diferentes do que normalmente eu sinto. Então, ao invés de eu sentir uma cólica nas laterais assim, eu sentia uma cólica bem no meio, embaixo do meu umbigo, como se fosse uma pontada. E nessa mesma época em que eu comecei a desconfiar, eu estava com muito sono, mas muito sono. Muitas coisas mudaram meio que o gosto pra mim, eu não conseguia mais sentir o mesmo gosto de antes. Então, por exemplo, cerveja, eu estava em Berlim e eu quis experimentar uma cerveja e a cerveja tinha um gosto ruim. E eu falei, nossa, que estranho, porque normalmente eu não acho que cerveja tem gosto ruim, mas... Meu marido tinha adorado a cerveja, todo mundo estava bebendo, só que comigo não estava descendo. Eu achava que o problema era da cerveja, mas o problema era comigo. Então, desculpa aí, cervejeiro de Berlim, a culpa foi minha. Eu senti muito cansaço, os meus olhos estavam fechando, assim, e eu estava com muita fome, muita fome. Eu estava provavelmente... tinha acabado de ficar grávida, acho que na viagem de Berlim. Não estava mais do que uma semana, uma semana e meia, talvez duas semanas grávida, tipo, de verdade. E daí eu fiz... a gente fez o piquenique, e no piquenique eu não consegui gravar muito porque eu não parava de comer. A Dai, até uma colega minha, ela tinha feito... ela tinha trazido pão de queijo, e um monte de gente não conseguiu comer pão de queijo, mas eu comi muito pão de queijo, bebi muito Guaraná, eu comi demais naquele dia. E aí, dois dias depois da viagem de Berlim, eu fiz o teste e estava lá o positivo. Então, minha reação foi um pânico imenso, foi um... não me dava para descrever. Eu acho que eu tive uma crise de pânico, porque eu não conseguia... eu não conseguia assimilar na minha cabeça que tinha uma vida começando a surgir dentro da minha barriga. Então, eu ficava, não, mas não é possível, mas não é possível. Eu acho que talvez muitas meninas que sejam rapa do tacho, meninas que sejam novinhas, a mais nova da família, que só tenham irmãos mais velhos, muito mais velhos, acho que a gente tem meio que essa... essa sensação de que a gente vai ser o neném da família pra sempre, né? E eu sempre tive essa sensação, eu sempre achei que eu fosse ser a criançona, mesmo com 40 anos de idade. Mas quando eu pensei, quando eu parei pra pensar, eu falei, não, calma aí, eu tô gerando uma criança dentro da minha barriga. Aquele teste, ele deu um choque de realidade na minha cabeça, foi um banho de água fria que eu quase tinha um treco do coração. Eu só conseguia chorar, demorou umas horas pra eu conseguir me recuperar. E aí, depois disso, eu comecei a criar uma sensação de proteção, um instinto protetor bizarro, que eu não sabia da onde estava vindo, até comentei com vocês sobre isso no vídeo anterior. E esse instinto protetor foi aumentando, 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 de uma maneira que eu não queria contar mais pra ninguém que eu tava grávida. Eu contei pros meus pais, contei pras minhas irmãs e pros meus sogros. E foi isso. E como foi a reação deles? A reação deles é difícil. Aqui na Alemanha, aparentemente, aparentemente, tá gente, eu não sei se é com todo mundo, mas com a maioria das pessoas que eu conversei, que passaram pela mesma situação que eu, foi muito parecido. Muita gente não considera que a mulher tá grávida até ela completar três meses de gravidez. E isso é complicado, porque tá lá a mulher passando pela primeira vez, por um momento completamente delicado da vida dela, e as pessoas ao redor simplesmente ignoram isso. E se você tenta ser positivo e falar, nossa, eu acho que eu senti isso, nossa, eu fiz um ultrassom, olha que bonitinho, eles vão agir com um pouco de secura e vão falar, é, vamos ver, né, vamos ver como é que vai ser daqui um tempo. Os meus sogros, eles foram, eles reagiram muito bem. A primeira notícia, assim, quando a gente mostrou pra eles o teste positivo, a minha sogra chorou, foi bem legal, assim, foi bem bonitinho. Mas depois disso, quase ninguém comentava muito sobre o assunto, só me davam dicas sobre o que eu poderia fazer, o que eu não poderia, e me alimentando muito, toda vez que eu ia lá tinha muita comida. Mas esse negócio de paparicar a grávida não existe. Então eu não estou sendo paparicada. E não fui paparicada nos primeiros três meses, que eu acho que é o momento mais delicado, assim, que a menina precisa mesmo de pessoas ao redor, pra falar, ai, como é que você tá, você tá se sentindo bem e tal. É, eu meio que tive isso virtualmente, pela parte da minha família, mesmo no Brasil. Graças a Deus, todos eles virtualmente me deram um suporte maravilhoso. E eles foram acompanhando, então, todos os meus sintomas desde o comecinho. Assim que eu descobri que eu tava grávida, eu liguei pra minha médica, pra poder marcar uma consulta, né, pra ela poder ver direitinho como tava, ver se dava pra fazer um ultrassom. E eu recebi um não na cara. A secretária me disse, a secretária na verdade perguntou, qual era o último dia que tinha vindo minha menstruação, porque a contagem da semana de gravidez, elas são contadas a partir da última menstruação da mulher. Então, quando eu contei pra ela, ela falou, é, então, você ainda está de cinco semanas, você só pode vir aqui fazer um ultrassom quando você estiver de oito semanas. Eu tava muito recente, assim. E daí, eu marquei, então, pra oito semanas. Fui lá pra fazer o ultrassom, o Ramon foi junto comigo. E a minha médica, por incrível que pareça, foi um amor de pessoa e me recebeu de braços abertos. E fez de tudo pra que eu me sentisse mais segura. Então, ela fez o primeiro ultrassom, me mostrou que talvez ali fosse a vesícula vitelina, e ali tava o neném. E a gente viu um pontinho pequenininho, e a gente imprimiu aquele ultrassom. E aquele ultrassom foi... Foi o que eu olhava o tempo todo, assim. Eu não conseguia parar de olhar e acreditar que aquilo ali tava dentro de mim. Mas ainda, assim, de uma forma muito abstrata, porque quer, quer, quer não, pras outras pessoas ao meu redor, eu fingia que não tinha nada. Então... Então, não tinha essa de querer compartilhar, de falar, olha aqui, olha o que a gente fez hoje e tal. Mas, quando eu parava e olhava, aquilo meio que se materializava na minha frente, falava assim, você está grávida. Quando eu saía e ia encontrar com os meus amigos e tudo mais, não sentia nada, tava... Acho que era bem psicológico mesmo, e eu agia normalmente como se ninguém soubesse... Como se eu também não soubesse de nada do que tava acontecendo, inclusive no trabalho. Foi passando o tempo, a minha barriga foi crescendo. Conforme a minha barriga foi crescendo, com os dois meses e meio, mais ou menos, já dava pra ver que a parte de baixo da minha barriga, ela tava inchada. E... Eu comecei a usar elástico. Eu pegava elástico de cabelo, e eu enrolava, assim, o botão, e pra poder deixar a calça um pouco mais aberta. E aí eu comecei a colocar várias camisetas, assim, mais largas por cima. Então, até o... Até o momento em que eu falei realmente que eu tava grávida, ninguém sabia que eu tava grávida. Nos primeiros três meses eu perdi um quilo, porque eu... Com oito pra nove semanas, eu comecei a ter muito enjoo, e eu vomitei bastante, como eu contei pra vocês, assim, foi uma coisa muito... Ah, meu Deus! Mas muita coisa me enjoava. Por exemplo, pasta de dente. Eu tô muito feliz agora, que eu escovo os meus dentes, e eu não sinto vontade de imitar. Bom, aqui o pré-natal, ele tá funcionando assim. A cada... Todo mês, a gente vai lá. E todo mês eu já tenho uma consulta marcada, eu tô com a consulta marcada até dezembro. E todo mês a gente vai, conversa com a médica, ela checa a altura do... do útero, e... eu fiz todos os ultrassons, exceto um, pagos pelo convênio. Só teve um ultrassom, que foi o último, que eu paguei, custou 40 euros, que eu pedi pra fazer, porque eu queria saber se ela tava bem, e eu queria ver. Então eu falei pro Rom, na primeira neném, a gente não sabe como é que funciona, então vamos pagar a ultrassom, só pra ter certeza que tá tudo bem, que tá tudo ótimo, que tá tudo certo. Eu comecei a tomar as vitaminas de imediato, assim que eu fiquei sabendo que eu tava grávida, então eu comecei a tomar ácido fólico, tomei vitamina B12, magnésio, eu vou tomar até o fim do quinto mês, acho que na metade do quinto mês eu já paro. Ah, sim, e agora que eu passei do primeiro trimestre, que eu começo realmente a fazer as coisas de grávida, que eu começo a procurar por uma parteira que vai me oferecer assistência aqui, depois eu vou explicar pra vocês direitinho como funciona quando eu fizer o diário de gravidez do segundo trimestre. Uma coisa que eu percebi, assim, falando sobre um pouco mais do emocional, é uma coisa que eu percebi no primeiro trimestre também, eu já ouvi pessoas dizendo que quando uma mulher tá grávida, ela vira meio que patrimônio público, e eu achava que era assim, ah não, mentira, não, tá zoando, até parece que o povo vai ser sem noção desse jeito, mas gente, não é, é verdade, assim, eu tive sorte de ter várias amigas que já tiveram nenéns, e elas me deram dicas, mas eu percebi que muita gente tenta impor a própria opinião sobre gravidez, sobre como criar o filho, sobre que tipo de parto, sobre como fazer aquilo, sobre como fazer isso, pra nova grávida. É meio estranho isso, mas é verdade. Essas cês vão dar risada. Eu descobri que eu tava grávida muito cedo, cortei álcool, assim, na hora, cheiro do álcool já me fazia mal, eu não queria nem chegar perto. Quando eu contei que eu tava grávida de três, com três meses já de gravidez, muita gente veio pra mim falando, ó, não vai parar de beber, hein, não quero mais ver você bebendo, não. Claro, né, amiga, porque nos últimos três meses eu tô enchendo a cara que nem uma cabra louca. Eu acho que, que, quando a mulher meio que ela se abre como grávida, assim, ela tem que ela tem que tentar cortar um pouco da sensibilidade dela, infelizmente, eu tô sensível, eu tô emocional, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser dura e eu tenho que saber como reagir quando eu vou escutar, quando eu escutar esse tipo de comentário. Comentário com relação à minha barriga, por exemplo, porque aparentemente eu não tava esperando isso também, mas aparentemente a minha barriga cresceu mais do que muitas meninas estão no mesmo tempo de gravidez que eu. Tá vendo? E nisso já vem gente popitando, falando Isso lá é tamanho de barriga pra quatro meses, não é assim que funciona, Jade, o que você fez? Jade, você engordou muito, Jade, toma cuidado pra eu engordar, Jade, não come isso, Jade, não come aquilo. Então, se você está grávida, se você está no começo da sua gravidez e já começou a passar por esse tipo de situação, faz a egípcia. E tentem ignorar porque isso não vai mudar. Aparentemente isso é uma coisa que vem acontecendo há muito tempo, que todo mundo faz isso. Se eu fiz isso com alguém, por favor, pessoa, me desculpe. Porque é complicado, parece que os hormônios fazem com que você se irrite mais do que o normal quando você escuta esse tipo de coisa. Voltando pra parte da insegurança, eu não comprei nada pra neném até eu realmente completar três meses e ainda demorou um pouco. Eu quase não comprei nada de verdade, eu comprei essa roupinha aqui. Ai, que linda, né, gente? A força é forte com esse aqui. Eu comprei essa roupinha porque eu vi ela na H&M e isso foi antes de eu descobrir que eu tava grávida, porque a gente já tava pensando, então eu pensei, ah, quando eu receber um positivo, né, eu vou mostrar esse aqui pro Roma e tal, fazer uma surpresa. que não deu certo, como eu contei pra vocês, eu entrei em pânico, mas durante muito tempo essa foi a única peça da minha neném até eu realmente me sentir segura pra procurar coisas de bebê e ver realmente se eu queria levar alguma coisa ou não. Depois de um tempo eu tava passando numa loja aqui chamada TK Maxx, que é a versão alemã da TJ Maxx, a versão europeia, na verdade, porque tem TK Maxx em toda a Europa e eu encontrei esse trio aqui, que é um babador, um bode e um macacãozinho de dinossauro. Linda, né? E na época eu não sabia se era menina ou menina e eu também não tenho muita preferência por cor, eu acho que tanto faz, eu tô esperando uma menina agora, mas ela vai usar da mesma maneira, porque quando eu era criança eu também usava vários tipos de cores e eu achei a coisa mais linda do mundo. Então eu comprei esse aqui, eu paguei R$12,99 e essa foi a primeira peça realmente que a Alice, Alice é o nome da minha neném, que ela ganhou de mim. E umas semanas, ah, e uns dias atrás a Fernanda, uma amiga minha do ensino médio, obrigado, viu, Fer? Ela sabe que eu gosto muito de Turma da Mônica e ela me mandou de presente esse bode aqui do Bidu, que também é a coisa mais fofa. quase tive um treco de fofura quando eu vi, comecei a chorar. Então no momento é isso que a minha neném tem. A gente também já tem o carrinho, que foi um presente da Lizly, Lizly, obrigada, de verdade, que foi uma mão na roda, mas eu vou mostrar o carrinho pra vocês depois. E bom, é praticamente isso, gente, agora eu tô passando pelo segundo trimestre, a maioria dos meus sintomas do primeiro trimestre passaram, então toda a minha tontura, meu enjoo, as minhas dores daquela época passaram e agora eu tô passando por situações completamente diferentes que eu vou gravar um vídeo pra contar pra vocês exatamente o que que tá acontecendo agora na minha vida. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado, qualquer dúvida, sugestão, crítica, escreve aqui embaixo pra mim que eu vou adorar saber e a gente se fala no próximo vídeo, tá bom? Bis bald! Tchüss!